Eu amo o Benfica! Depois de ter sido revelado um acordo entre as partes. Agora surgem mais informações sobre esta mudança do médio turco para Lisboa. De acordo com o portal 1908, que é sempre bem informado sobre o Benfica, COS vai assinar um contrato válido até 2028 com o clube. A cláusula de rescisão estará fixada em 120 milhões de euros caso o jogador se mude para as águias. Além disso, está previsto que COS vista a camisola número 10. No que diz respeito ao negócio entre os dois clubes, a fonte refere que o Benfica poderá chegar aos 30 milhões de euros pelo Internacional Turco. Pergunta ao espectador, o que achas da possível contratação de COS pelo Benfica? Seria um bom reforço para o clube? Partilha a tua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Até mais!